Vamos nessa família, salve, salve, represa Guarapiranga, aqui estou, passeiozinho de caiaque, pá, de quebradinha daquele fechão. Salve, salve família, excelente dia a todos, Thiago Turismo iniciando mais um vídeo, viu, da série aqui estou, hoje a gente vai invadir, o nome do lugar, Jardim Crispim, Represa Guarapiranga, vai ter canoagem e tudo, já estamos aqui no preparativo, o Pivete Romulo estreando aí no canal, é da família lá, da Marcelina lá, Manobricha Barril Dobrado, e vamos para cima família, só vai. Estouro, hein? Olha, estou sentindo o cheiro da água verde, viu. Iniciando mais um vídeo da série aqui estou, Thiago Turismo, hoje na Represa Guarapiranga, a gente está em parceria aqui com a Brisa Canoagem, vou apresentar aqui para vocês um um pouco do ambiente, um pouco do espaço, tem meu grande amigo aqui também que vai explicar para vocês aí como é que funciona. Bem-vindo, bro, de satisfação aí. Tamo junto, meu querido, firme e forte. Os telespectadores aí, quiser conhecer aqui o projeto Brisa Canoagem, a gente está no Instagram, arroba Brisa Canoagem, no Facebook, para quê? Para vir aqui fazer um passeio ecoturismo de caiaque, na Represa, com colês, eu sou estrodo de canoagem, tudo certinho, uma coisa legal, em contato com a natureza que a gente quer. Tem coisa melhor? É, verdade, pode crer. Brisa Canoagem, pessoal, pode vir aqui, localizado na Guarapiranga, pode ir lá com meu mano aqui, vai lá no Instagram dele que vocês vão ver, é sucesso, a gente vai mostrar aqui um pouquinho do ambiente, um pouquinho do espaço, espaço maravilhoso, já vim pela primeira impressão, já sabe que é daquele jeitão, local rústico, aconchegante, venham e confiram, só vai. Daqui a pouco a gente está na água. Isso aí, já nos preparativos da canoagem, Ivete Barril dobrado aí, Rômulo da Marcelina, dá um salve aí, meu pivete. Salve, salve, rapaziada. É, e aqui já com coletinho e tal, tudo daqueles conforme, a galera ali atrás, todo mundo se arrumando, e vamos nessa, vô família, natureza só aqui no Tiago Turismo, só vai. Isso aí, família, nos preparativos aqui para andar de canoa, mostrando aqui, primeira mão para vocês no Tiago Turismo, a galera, você pode observar, já estão aproveitando a paisagem, já estão lá na reimagem. Eu estou aqui, né, vou mostrar para vocês em primeira mão. Aqui tem uma grande amiga minha que vai estrear aqui no canal, o Tiago Turismo, Sandra da Soitrilhas, ela vai fazer a apresentação aqui dela, das trilhas que ela faz também, em parceria com o Tiago Turismo, e só vai. Fala aí, dona Sandra. Bom dia, pessoal, boa tarde para quem está vendo esse vídeo, meu nome é Sandrinha, sou do grupo Soi das Trilhas, e hoje aqui nós estamos num passeio de canoagem na represa do Guarapiranga. É isso aí, se inscreve lá no Instagram, Soi das Trilhas, sucesso, vou família, só vai. Está tímida? Essa é tímida. É, agora é só. É, deixa eu ver aqui. Vem ficar ao seu redor, tá bom? Todo mundo tá com o colete, bem tranquilo. Quando cansar, coloca isso aqui assim e faz isso. É, exatamente. Hoje a gente tá sem vento, tá bem tranquilo, beleza? A princípio é isso. Esse aqui que a gente vai ali naquele bote ali, o vermelhinho, que ele tá um pouquinho sujo, porque ele tá aí no tempo, mas ele tá tranquilo. Pra remar nele é assim, segurou aqui, aqui, coloca a base, que é o lado seu esquerdo, você vai puxando, veja seu movimento, você tá sentado, assim, tranquilo. Não rema assim não, ó. Tranquilo com ligação, postura. Vê seu movimento, mudou pro outro lado, aí vai, sentado, tranquilo. Puxando, sempre rente ali o barco, beleza? É sempre novidades, assim, uma coisa bem leve, tranquilo. Na hora a gente fazer tudo ali na prática, eu vou mostrar pra vocês, vou colocando um em um, dois em dois, vou fazendo aqui o passinho em torno, e depois a gente vai pra lá, sentido ali, o clube do Palmeiras. Que é um lugar bonito, legal, agradável. Beleza? Alguém tem dúvida, pessoal? Tem dúvida, assim? Negativo, não. Não, é... Se eu voltar sem onda, né, então tá... Não tem perigo, tá? Quem tiver dificuldade, chama. Estrutor, Samuel ou Sandra, tá? A gente tem todos os nomes, é. Se porventura virar o caiaque, não se desesperem, vocês estão com o colete. Virou o caiaque. Vira numa piscina, vocês têm que bater as pernas, né, a gente vai magiando também, tá bom? Se virar o caiaque, tipo, o que que você foi embora, pelo ano próximo? Não, o caiaque fica tranquilo, eu vou voltar, puxo o caiaque, desvio, foco vocês dentro de novo, tá bom? Depende da pessoa. É. Vai acontecer mais de uma vez? Não, porque pode virar o caiaque comigo, porque eu tenho uma tendência a ser um pouco tostrada, então... Eu posso ir sozinha. Eu sei, sim, eu não tive que ir com ela. Tem limite, tem tolerância. É a dupla. É. Aê, Tivetão. Tranquilinho. Já tá... Tá como. Mais uma filmagem aqui, do canal Thiago Turismo. Legal, Thiago. Samuel, me explica uma coisa, aqui, qual a represa aqui? Aqui é a Represa Guarapiranga. Pronto. Onde ela é bastante importante aqui pra São Paulo, e abastece aqui a maioria da parte da Zona Sul de São Paulo. Então, assim, é um lugar maravilhoso, em contato com a natureza, e é isso, cara. Vamos ver uma experiência agora de canoagem, contato com a natureza, pisar na água, pisar na grama, no chão, é bem legal isso, tá bom? É isso aí. Brisa Canoagem, em parceria com o Thiago Turismo. Vamos ver aí, pessoal. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.